Olha só mano, olha o estado, meu deus do céu mano, alguém sabe qual que é o nome desse carro aqui ó, GTX 680, quanto que tá custando ela? Não, tudo isso aí não vem em jogo, é só lata de pão mesmo? Ah, chama um Hot Wheels de 5 contas aqui, quanto que é que você falou? Mensa num jogo ruim é esse aqui mano, misericórdia, galera que curte carro aí ó, manda pra algum amigo seu aí que curte carro Emoções fortes podemos sentir aqui agora, se você é novo no canal do Fundo Colecionador, já se inscreva agora, deixa seu like, compartilha, que isso vai me ajudar demais pai Bora lá, vamos botar a sua vida em perigo Borracha, esse aqui ó, essa daqui é as de 5 contas, e o frete é grátis né, o frete é grátis Ah, caralho Tem a de secar o corpo e tem coxa também, tem coxa também? É festa de casa aqui, é isso? Não é pra travesseiro Olha que da hora, a chama aqui ó, o Nintendo 64 do amor pai, olha que preciosidade hein Quanto que você é um desse aí na oportunidade? Esse aí na promoção 500 Olha gente, ó, 500 reais e leva todos os cartuchos aí que você falou? Não, é só o game Não é só o videogame mesmo? Só o game, só o comprar Mas 64 ninguém gosta, caralho É o laranjinho, ninguém gosta Fala um joguinho bom do 64 Fala um joguinho bom do 64 aí Mario Mario 64, acabou o console né Passou do Mario 64, não tem mais nada pai Acabamos de encontrar aqui ó, outro avião na Feira do Rolo, canalha Aí borracha ó, achamos um Hot Wheels de 5 conto aqui Quanto que é que você falou? Quanto que é que você falou? Esse dele? É 40 40 conto, aí eu falei 5 mas é... 5 é chato É o frete é grátis né 5 é pra fazer o vídeo 5 é pra fazer o vídeo É só pra fazer o vídeo Ixi, agora eu não vou conseguir abaixar não A moça ela apertou aqui, aí ele abaixa mano Olha que da hora Rapaz, mas dá até medo se apertar ele assim mano Ele fica pra baixo aqui, deixa eu mostrar de lado aqui ó Olha aí, o bagulho é invocado mano Tipo a traseira empinada É o carrinho mais alto do rolê aqui ó Olha que da hora Olha isso aqui ó Que carro que é esse aí? Esse é um Dodge, 1969 Olha que bagulho louco Galera que estiver acompanhando o canal, já se inscreve no canal Deixa seu like Ajuda nós aí ó Chegamos aqui ó Na melhor banquinha da Feira do Rolo É a banquinha do Rodrigão Mas cadê o Rodrigão? Foi com uma maconha no Brasil O Rodrigão tá preso, é? Pagou pensão, é? Vai chegar aí depois das meio-dia É ó Mas a galera que quiser Quiser seguir o canal dos cabelos É isso aí ó Bota a vinda em perigo aí ó Cabelos Games É caralho Pague um real e ganhe um balco E olha só Tem joguinho Quanto tá custando o joguinho aqui? 30 conto? Quanto que é? A média de PS4, Xbox One, 50 bucks 50 conto Rapaz, agora esse jogo aqui ó Esse é triste hein mano Deixa eu ver aqui no sol Pensa num jogo ruim é esse aqui mano Misericórdia Ele ficou zoadão cara Esse aí Tá parecendo os do Dreamcast mano Esse aí é estado de nervo esse aí Ó Misericórdia Você é maluco AHAHAHAHAHAHAHAHAHA A primeira vez Traga a Shara de volta à vida Meu corpo Meu corpo é Olha só pai Achei aqui Uma placa mãe aqui da ASUS Na feira do rolo Tudo funcionando tio? Tudo testado Tudo testado Tudo funcionando Confia pai Não dá nada Aqui que placa que é? Computador antiguinho? Simplinho? Simplesinho? Simplesinho Essa daí até o processador é só quietado né Não manjo nada de computador tá Mas vou mostrar pra galera aqui ó Que acha Encontra a NVIDIA na feira do rolo Encontra a GeForce Ó A chama aqui ó Uma GeForce GTX 680 Quanto que tá custando ela? 2 gigas 300 reais 2 gigas Funcionando Tudo certinho 3 anos e meio de garantia Até outra copa Até outra copa 4 anos né Vendedor tá emocionado A chama aqui A caixinha de pão Do Tomb Raiden pai É isso mesmo? Mano eu jurava que era de pão mesmo É como se fosse né É como se fosse nesse rolê E olha só esse controle Esse é piratinho? Esse aqui? É piratinho Mas peraí volta Fecha ela Por que que ela vem toda arriscada Enferrujada e suja? Ela é assim mesmo Ela é assim mesmo? Olha gente parece que tá suja Enferrujada Mas não se engane ó É o kit de sobrevivência Da Lara Tem as bandanas Tem as bandanas Tem o Artbook Artbook Ó ilustrado né mano Não é qualquer coisa não Vê uma foto dela Fotografia dela Não peraí Volta aqui Parece ou não parece A L do Do Flash of Fuse É cara aí Aqui Opa Acompanhe no comentário O que você acha Vem um poster Um poster E o jogo Soundtrack Soundtrack Não tudo isso aí Não vem jogo É só a lata de pão mesmo É E Ah A cerejinha Cerejinha Mas é que ela tá morta ali Que essa cara aí assustada Eita peste mano Ela tá enterrada mesmo Isso aí não é Não é latinha de pão É um caixão dela mesmo É Aí vem com Vem com flecha É um action figure dela né Isso É bom que a galera já conhece Segura aí mano Deixa cair nada não É a cara dela Tá meio assustada ali ó Tá meio branca Tá meio sei lá né Tomou um sujo Pegou covid Alguma coisa assim né É pai E tem mais o que aí Só a flechinha né Uma flecha Com os bracinhos E a arminha Show de bola Show de bola 20 Um dinossaurinho aqui ó Tá funcionando E esse tico aqui mano Eita peste mano Mano aqui É a banquinha dos carrinhos pai Banquinha da nave Põe no comentário Olha aí o speedways Pra ele ver aí ó Olha aí Que louco o bagulho Quanto que sai esse aqui 180 180 180 Tá peste Funciona com gasolina mesmo Esse aí né É Controle É cara É disso que eu tô falando Então liga Aqui é muita nostalgia hein pai Aqui é muito amor envolvido Aqui nesse rolê hein mano Olha que louco O negócio Galera que curte carro aí ó Manda pra algum amigo seu Que curte carro Aí ele abre a porta também mano Ó cara aí Ó que louco o bagulho Só não tem Wi-Fi o carro né Mas o resto Olha lá dentro dele Olha o turbo Mano Olha a parte Pera aí Trava aí Olha a parte de estrutura lá dentro mano É cara É cara É diferenciado esse rolê aqui mano É turbo Caixinha de som Banco Acabamento Quanto que sai um Bichinho desse aí pai 150 150 150 Olha os mitos atrás Olha o nitro lá dentro ó Olha que bagulho louco Cara esse é de verdade mesmo hein mano Ó gente Olha como é que faz pra desamassar o carro aí ó É cara aí Emoções fortes que podemos sentir aqui agora ó É pai Feira do rolo aí Tem essas prestações de serviço Não tem não? Fala aí patrão Só na botar aqui Tá do vídeo Tá certo ó E aí ó Tá desamassado pai A pira Oxi Isso aí é um problema a menos que você tem na vida Olha só Olha só Achamos aqui Outro avião na feira do rolo pai Não para de passar avião filho Você é maluco E aí ó Mostrando pra vocês aqui ó Mais joguinho Ali tá sendo O mano tá Tá emocionado no microfone ali ó Ô rapaz ó Grande Quanto que sai um desse aqui pai? 150 150 É só os idiotas perguntam o preço né Tá marcado né Ninguém tem olho atrás É né Fica difícil Fica difícil né E esse baco baco aqui Esse aqui é carinho Esse joguinho é caro Você sabe né Se eu não me engano Esse aí acho que é 150 150 Bacu baco Porém eu acho que está sem o manual Bacu baco sem manual Aí você toma no baco baco hein E olha só E olha só Os inscritos que eu não me engano Os inscritos que lute né É borracha É a banquinha do caveiro rapaz Você é maluco Uma outra placa mãe aqui ó É cara essa daqui Tá aqui ó A M4 E os notebook da Apple aqui Esse daí eu estou pedindo 500 Funcionando? Funcionando É nada Só na bateria Só na força Só na força também Então não vou nem ligar Tá vendo gente É porque eu ia testar Ele falou Ele já foi mais rápido do que eu Não se engane Isso aqui Que carro que é esse aqui Isso aqui é Fusca? Não manjo nada É americano Deixa eu pegar esse aqui Não sabe o nome do carro Alguém sabe qual que é o nome Desse carro aqui ó Padrão americano Essa linha é dele aqui mesmo ou não né? É dele mesmo Olha que bagulho louco mano O acabamento de couro lá dentro Lá os bancos ó É diferenciado mano Até o trenzinho aqui ó Show de bola Cadê o cartãozinho da sua banca? É o zap Eu tenho um daquele Eu tenho um desse aqui na minha parede Pode falar o zap O tamanho daquele lá de ferro 9 9 68 68 Pera aí Volta de novo 9 Pode falar 6154 6260 Tá certa Galera que quiser algum carrinho aí Botar a vida em perigo Só chamar o mano aí Ah rapaz Esse aqui ó Esse aqui é legal hein mano Caramba Ó Pega a visão Esse aqui é o Gorgi Dax Quem já teve um desse aqui mano? Esse aqui é da hora hein velho Eu tinha um azul desse aqui Borracha Eu tô aqui na feira do rolo aqui ó Confia Mas parece mano Esse aqui veio da onde? Veio da Ucrânia esse aqui? Da Rússia Da Rússia Olha só mano Olha o estado Meu Deus do céu mano Depois do Mega Drive Da enchente mano Achamos o Super Nintendo Da Rússia pai Olha Meu Deus do céu Deve funcionar né Porque Deve tá faltando só um botão aqui Alguma coisinha Olha só mano Caramba Ô tio Ô você mesmo Quanto que tá saindo esse Super Nintendo da Rússia? Esse é importado Pô Duzentão Esportou o Michel Duzentocon Duzentocon Vem com a mina terrestre esse aqui? É pô Esportou o Michel Tá funcionando Caralho mano Gente tá aí ó Mas é duzentos É duzentos conto mesmo? É duzentos conto Eita porra gente Não se engane gente Eu falei brincando mano Tá aí gente ó É só pra aproveitar a peça né? Não funciona Funciona? É da Rússia Ah não Da hora mano Então tá aí gente Duzentos conto aqui Vida em perigo Cê é maluco véi Duzentos conto Vendedor tá doido Mano Falou mano Obrigado Desabençoe Caralho mano Mano Cê é doido véi Os caras é maluco Borracha Os caras é doido Tão vendendo a duzentos conto Os caras Os caras tem problema De verdade mano Já se inscreva no canal Deixa seu like aqui mano Que está demais pra mim mano A feira do rolo tá cada dia pior pai Confia Para mais conteúdo de qualidade De origem duvidosa E não encontro do mais raro Botando a sua vida em perigo Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like E se possível compartilhar Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Vamos lá Obrigado E like